O calendário eleitoral, ele está previsto para termos eleições de governadores, de presidente da república em 2018. Se hoje há dúvidas, e essa dúvida não é das oposições, está hoje na mente de milhões e milhões de brasileiros sobre a sua capacidade de continuar do governo, é em razão da sua fragilização, de terem vendido a alma para vencer as eleições, de ter mentido, e mentido de forma reiterada durante a campanha eleitoral, de ter deixado de tomar medidas, e nós alertávamos para a necessidade dessas medidas, que teriam minimizado os efeitos da crise para os trabalhadores, para as famílias brasileiras, com menos desemprego, portanto com mais atividade econômica. O governo não, mesmo consciente da gravidade da crise, optou por retardar as medidas, por maquiá-la, portanto, optou por dizer aos brasileiros, ou vender aos brasileiros, um Brasil cor-de-rosa que já não existia, e hoje, sem qualquer constrangimento, sem fazer a menor meia-culpa, a presidente transfere a responsabilidade pelos seus equívocos e as irresponsabilidades do seu governo para os cidadãos brasileiros, através de aumento de carga tributária e de supressão de direitos trabalhistas. O desfecho dessa crise será dado sempre dentro do que prevê a Constituição. Mas eu repito, como presidente do PSDB, a lei é para ser cumprida por todos. Nós não podemos garantir um salvo conduto para a presidência da República. Então, senão nós vamos dizer o seguinte, daqui para frente, a presidente da República não precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal, pode utilizar dinheiro de propina para vencer as eleições, pode submeter as empresas estatais ao seu projeto político de poder. Não, isso nós não podemos permitir que ocorra. Portanto, vamos garantir que as nossas instituições funcionem, não vamos pré-julgar. E, obviamente, qualquer que seja a decisão da Justiça e, obviamente, em última instância do Congresso Nacional, ela terá que ser cumprida.